Música Não cai nenhuma folha de uma árvore Nenhum fio de um cabelo sem que o nosso Deus não consinta Ela não cai de maneira alguma Vire para o teu irmão que está ao seu lado, para o teu companheiro, para a tua companheira Diga assim, tudo tem a permissão de Deus Pare de novo, profeta de Deus Fale aí cheio da ousadia do Espírito Santo Diga, tudo tem a permissão de Deus Tudo, tudo, tudo Cante comigo assim, ó O tempo não O que? O tempo não passa em vão Porque o tempo não passa em vão Cada minuto tem a sua Por que? Por que? O tempo no seu Deus Só vai acontecer o que? Somente aquilo que Deus preparou E nada mais Faça o dão comigo assim, ó Nada além mais Diga a oportunidade Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou pra você Diga de novo assim Nada além mais Nada, nada, nada Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou pra você E não esqueça Esqueça os buquês Também o talvez Só saiba tudo o que aconteceu na sua vida Foi permissão de Deus Cada lágrima Permissão de Deus Cada sorriso Permissão de Deus Cada perda É permissão de Deus Cada conquista Permissão de Deus Cada luta Permissão de Deus Cada vitória Permissão de Deus Cada morte É permissão de Deus Cada vida Permissão de Deus Então levante as suas mãos E adore ele nessa noite Ele está controlando tudo E tudo está na vontade dele Lança, lança, lança Lança a oportunidade Nas mãos dele Ele é dono de tudo Passado, presente e futuro E tudo o que acontecerá Será o que? Será permissão de Deus Cada lágrima Permissão de Deus Cada sorriso Permissão de Deus Cada perda É permissão de Deus Cada conquista Permissão de Deus Cada luta Permissão de Deus Cada vitória Permissão de Deus Cada morte É permissão de Deus Cada vida Permissão de Deus Tudo é pela Permissão de Deus Eu quero ouvir Permissão de Deus É o que? É o que? Permissão de Deus Pela permissão de Deus Cada lágrima Permissão de Deus Cada sorriso Permissão de Deus Cada perda Permissão de Deus Cada conquista Permissão de Deus Cada luta Permissão de Deus Diga aqui Cada vitória Permissão de Deus Cada morte É permissão de Deus Cada vida Permissão de Deus Tudo é pela Permissão de Deus Permissão de Deus Permissão de Deus É pela Permissão De Deus Aleluia 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 Legenda por Sônia Ruberti